E na capital, vários estabelecimentos foram arrombados e saqueados na noite de ontem. Somente no bairro de Brotas foram registrados três casos. Logo no começo da noite, esse supermercado foi invadido no bairro de Campinas de Brotas. Os criminosos usaram carro roubado para arrombar a porta do estabelecimento, que já havia fechado mais cedo por causa da onda de assaltos. O impacto da batida destruiu esse caixa. O grupo de criminosos tinha mais ou menos 30 pessoas encapuzadas. A ação durou 40 minutos. Os 20 funcionários que estavam lá dentro, organizando a loja, tiveram que se esconder em uma sala e esperar o arrastão terminar. Esse outro supermercado, no Ogunjá, foi atacado também durante a noite. O estabelecimento ficou revirado. Seis suspeitos foram detidos. Um PM acabou morrendo com um tiro na cabeça durante uma arrastão em uma loja perto da casa dele, no bairro de Pau da Lima, ao tentar impedir o furto. Seis pessoas foram detidas, entre elas menores de idade. Um deles também foi baleado, na perna, e outro tinha mensagens no celular, que davam a entender que ele participaria de uma arrastão. Ali foi só uma resenha, só que a gente estava resenhando. Foi até no grupo do Barba de Quinta. No hospital do subúrbio, um PM morreu e outro foi internado, depois que bandidos que estariam arrombando um carro atiraram contra eles, no bairro Alto do Cabrito. Eles chegavam em casa. Um outro policial militar deu entrada no Hospital Geral do Estado, após ser baleado em uma tentativa de assalto em Brotas. Ele não estava fardado. A principal estação de ônibus da cidade, a da Lapa, ficou às escuras, depois que vândalos tentaram roubar a fiação elétrica. A Lapa, a Lapa, a Lapa, a Lapa. Obrigado.